Música 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 Amor a minha vida Música Quero adorar Música 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 Vamos nos mostrar de fé para adorar esse Deus que já está presente neste lugar A presença poderosa do Espírito Santo Música 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 Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei.